Olá meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná estou aqui num lugar muito bonito, bem distante da da povoação, que nem diz aquela música sertaneja estou aqui, chamado de Matapera era uma casa, daí com certeza o morador foi embora e agora está aqui, tem um lago ali no fundo vou mostrar para vocês passo a passo tá bom meus amigos? se inscreva no canal, dá seu like, compartilhe rumo a 500 inscritos, segue o vídeo olha aí então pessoal, o alagado da usina Mauá vista aqui da região de Briolândia comentem, se inscrevam, dá seu like muito vento aqui, comentários e compartilhem nas redes sociais e vem uma novidade por aí, a Goiarde é que eu estou procurando fazer a edição dos vídeos nas folgas e demora um pouquinho, mas já tem bastante material em breve teremos mais vídeos, hoje vai ter um vídeo um abraço a todos, por aqui vai ficando então deixando tchau aí, João Correia um abraço, tchau tchau bem amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná estou aqui num lugar lindo, achei muito lindo estou a trabalho, agora na hora do almoço e quero compartilhar com vocês a paisagem linda aqui é o alagado da usina Mauá vista do ângulo aqui da região de Briolândia município da Artigueira, no Paraná também interior do Paraná olha que coisa maravilhosa, muito vento aqui olha só e daí lá vocês estão vendo, lá tem bastante casa e a casa de pescador, é uma vilinha de pescador não dá para puxar muito o zoom, fica ruim muito bom esse lugar, já hoje está vendo ali está fazendo 47 graus será que está calor aqui ou não? olha aí meus amigos, agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal aqueles que ainda vão se inscrever já conversei com bastante gente, estão ajudando a divulgar o Everaldinho da transportadora JSL está me ajudando e várias outras pessoas que eu não vou citar nomes para não faltar com alguém aqui agradeço imensamente a todos vocês o canal está crescendo, 232 inscritos faz 15 dias que eu estou começando a divulgar está com 75, há muito tempo esse canal abri em 2012 e eu estou muito feliz meus queridos irmãos meus queridos amigos também irmãos e amigos tem muitos irmãos e amigos olha só, então estou nesse lugar tem muita fumaça nesse mês de setembro agosto e setembro é muita fumaça, muita queimada mas ali dá para vocês verem vou tentar puxar o zoom uma vez lá é Vila dos Pescadores e lá atrás daquela serra lá que tem a Vila dos Pescadores já é o Lajeado Bonito onde eu gravei vários vídeos lá com a Janaína e com a Avó Maria beleza meus queridos? não deixe de se inscrever dar seu like ativar o sininho fazer seus comentários vou filmar outro ângulo daqui a pouquinho eu volto e pessoal vou mostrar para vocês esse açude com certeza tem peixe é aqui num lugar bem distante da cidade de Ortigueira olha aí tem vários pés de bananeira olha que coisa linda só que ainda não tem caixa o granado tem caixa pequena ali e aqui tem essas amorinhas é uma amora diferente ela mora silvestre na infância eu comia muito essa amora outro caixinho de banana ali vou mostrar para vocês aqui compartilhem ajude a divulgar esse canal canal aí mostrando paisagem receita da roça e também palavra de fé palavra de otimismo e louvores também que engrandecem o nome do Senhor Jesus compartilhem se inscrevam no canal ajude a divulgar aí para o vovô para a vovó para o tio para o sobrinho para o filho é vídeo para toda a família enquanto as televisões aí esse secular aberto aí estão mostrando só o lado negativo a gente está tentando passar o lado positivo para as pessoas e crendo que dias melhores virão olha aqui que rosa coisa mais linda do mundo aqui mais uma uma morinha vou pegar dali mais dali aqui o pé de manga florido tem vários pé de fruta aqui com certeza era bem cuidadinho agora eles foram embora esse aqui não sei o que é não sei se é pira não conheço muito bem tem umas árvores ali que já já secou então como está dizendo esse canal para transmitir alegria entretenimento palavra amiga de fé música que edifica a nossa alma ajuda a divulgar esse canal 15 dias atrás estava com 75 o canal que eu abri em 2012 estava parado comecei a divulgar aí os amigos de Piauí tem amigos até do Nova York Estados Unidos que estão ajudando a divulgar o canal então estou muito feliz pessoal de Minas Gerais interior de São Paulo aqui é uma pocãozinha também que essa secou e essa aqui está bem verdinha então como está dizendo pessoas de Minas Gerais Montes Claros Belo Horizonte Belo Horizonte eu falei no plural olha aí a flor de laranjeira aqui é laranja então estou muito feliz estamos chegando aí a 250 inscritos creio que até o final do ano chegaremos chegaremos a 500 inscritos olha uma frutinha que eu não sei o nome ajuda a divulgar pessoal aqui ó mais pé de laranja só que ainda está bem pequenininho filmar as rudas ali para vocês verem mais de perto agradeço a todos agora mesmo que eu conversei com meu amigo Natalino Natalino já se inscreveu aqui mesmo no campo onde eu estou pegou a internet ele já se inscreveu obrigado Natalino e os demais que vão se inscrever que eles se inscreveram e eu vou fazer promoções também para os inscritos quero ver se eu sorteio aí um leitão carneiro frango caipira então todo mundo todo mundo vai ser beneficiado os entrevistados também vão ser beneficiados aqui ó tem esse é sapinho sei que era peixinho mas não é sapinho é isso aí então meus amigos não esquece cada vez que vocês assistirem o vídeo dá seu like faça algum comentário qualquer comentário ajuda a fortalecer o canal canal TV Esperança do Paraná rumo a 500 inscritos agradeço a todos muito obrigado até o próximo vídeo olha só meus amigos que acompanham a TV Esperança do Paraná estou aqui na Seda Pequira olha lá de fundo no meio da fumaça porque está muito fumaçada essa época aqui no Paraná agosto setembro tem bastante bastante fumaça lá dá pra ver assim parte da cidade de Ortigueira lá passa a Rodovia do Café BR-376 olha que vista linda aqui de cima olha a boca passa a cana aqui só para vocês está ventando bastante com certeza vai ficar o barulho compartilhem se inscrevam no canal dá seu like deixe seus comentários e aqui é a estrada de terra olha aí meus amigos mais uma uma represa lugar lindo olha aí pastos verdejantes estamos subindo a Serra da Pequira município de Ortigueira lá vem o lugar ventando bastante pensaram que não ouvi bastante barulho de vento no vídeo sempre aqui tem aqueles boi búfalo só que hoje está sem nenhum ali não estão nenhum sempre fica dentro dessa água olha mais trigo aqui pessoal coisa linda essa estrada aqui à esquerda vai para a Ortigueira e aí eu dei uma paradinha aqui enquanto estava dirigindo a esposa estava filmando e aí eu dei uma paradinha e aqui nós vamos sentir do Briolândia na Tingui nós viemos viemos de lá meus amigos essa aqui é a famosa Serra da Pequira se faz uma cidade de Ortigueira o Estadão do Paraná ali de cima a visão é coisa linda se você crer ele vai te dar vitória te fazer um vencedor ele vai tirar do peito a ferida ele vai te dar com mais uma represa aqui meus amigos olha que bonita a represa abundância de água ele vai tirar do peito a ferida ele vai te dar nova vida ele vai aqui a estrada de terra ele vai mostrar que é Deus na sua vida maravilhosa não esqueça se inscreva no canal compartilhe dê seu like faça seus comentários em breve 500 inscritos muito obrigado você que já se inscreveu segue o vídeo achei bonito esses pés de pinheiro araucária e uma parte do avocê ele vai te dar nova vida ele vai te dar um pouco escuro ele vai chega perto do tronco aqui para o pessoal conhecer a espessura do tronco nessa pílula aqui ele vai ter alguns anos ele vai te dar nova vida ele vai aqui e aqui é a famosa estrada que vai ali para Briolândia estamos bem perto de Briolândia deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho deixe seus comentários compartilhe estamos aqui na estrada de Briolândia acabando de passar a Briolândia indo sentido na Tingui achei bonito aqui vou mostrar para vocês uma aguinha mina coisa rara coisa linda essa aguinha com certeza para beber da natureza coisa linda ele vai mostrar é que hoje está ruim de ver mas lá é a Serra Grande mesmo lá do Serra Grande tem breve fazer um vídeo lá na Serra Grande perto do Pico Aguda Acompanhe o vídeo se inscreva no canal dá seu like faça os comentários você que já conhece você que já conhece a região de Briolândia ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai